Em tempos de crise, um dinheiro extra cai bem, não é mesmo? O governo federal liberou o pagamento do abono salarial. Mas você sabe que benefício é esse? O abono é um benefício que o governo federal dá aos trabalhadores através do programa de integração social, que foi criado para integrar o empregador ao seu empregado. Então ele recebe um valor de abono, que é sempre um salário mínimo. Para ter direito ao benefício, é necessário cumprir algumas condições. Tem direito a receber todo trabalhador que cumpre quatro condicionalidades. Está cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos, ou seja, quem cadastrou no PIS ou assinou a carteira a primeira vez em 2012 para cá, recebeu em média até dois salários mínimos por mês em 2016, trabalhou pelo menos 30 dias em 2016 de carteira assinada e todas as informações forem repassadas para o Ministério através da RAIS, pelo seu empregador. O valor do abono varia de R$ 78,00 a R$ 937,00, dependendo do tempo em que a pessoa trabalhou formalmente em 2016. Trabalhadores da iniciativa privada retiram o dinheiro na Caixa Econômica Federal e os servidores públicos no Banco do Brasil. De acordo com o calendário, quem nasceu nos meses de julho a dezembro receberá o PIS ainda no ano de 2017. Já os nascidos entre janeiro e junho receberão no primeiro trimestre de 2018. As datas para pagamento do PASEP são organizadas de acordo com o número final da inscrição no programa. Recebe primeiro quem tem o zero como dígito final. E os últimos pagamentos são efetuados para os números 6 e 7. A orientação é que os trabalhadores não deixem para a última hora o saque do abono. Quem deixar de retirar na data prevista, corre o risco de perder o benefício, que volta para o Fundo de Amparo aos Trabalhadores. Quem ainda não sacou o abono salarial, calendário 2016-2017, ano base 2015, terá nova oportunidade. Esse valor também estará disponível a partir de hoje e segue até dezembro deste ano. Aqui em Roraima, cerca de 700 pessoas se enquadram nessa situação.